A desembargadora Gisela Moraes foi eleita nova presidente do TRT15, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, no interior de São Paulo. E por isso, gentilmente, nos visita aqui hoje a desembargadora Gisela Moraes. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Desembargadora, bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, Vitor. Bom, desembargadora, queria que a senhora falasse a princípio sobre a importância dessa nomeação, como a senhora recebeu a notícia e a importância do próprio TRT15. É, na verdade, eu sou magistrada de carreira, eu estou fazendo 30 anos agora, em dezembro, de magistratura, e já convivo no tribunal há 20, 9 como convocada e já mais de 10 como titular. E é minha segunda casa, é um tribunal de ponta, é um tribunal que pega 95% do território de São Paulo. O Estado de São Paulo é o único Estado que tem dois tribunais do trabalho, a 2ª Região e a 15ª, que tem uma jurisdição super vasta de 599 municípios. Então, eu acho que é uma importância muito grande, até porque é uma gestão de um orçamento que faz um grande volume financeiro, e um número elevado de magistrados, né, são 416, me parece, 370 na primeira origem e 555 desembargadores. Enfim, vai ser um desafio, porque é um tribunal que tem muita repercussão e ele é muito importante até para os 24 tribunais do país. E durante a gestão da senhora, a senhora vai lidar de perto com a reforma trabalhista, né, com as mudanças na lei trabalhista. Ela foi, entrou em vigor no final do ano passado, agora a gente está perto de completar um ano com a reforma trabalhista em vigor. De lá para cá, já deu para sentir alguma mudança, desembargador, ou ainda não? É, em termos de segundo grau, que é o tribunal, ainda não. Por que eu falo ainda não? Porque essa reforma, ela foi promulgada em novembro de 2017. Então, agora é que o primeiro grau é onde entra a ação, que está sentindo uma diminuição da litigiosidade. E eu acho que essa reforma veio um pouco para isso mesmo. Tem algumas características na reforma que hoje, tanto o empregado, como o empregador, como o próprio advogado, estão mais conscientes de que agora não dá para ser uma aventura jurídica. Vai para a justiça do trabalho quem efetivamente adquiriu e quer ver fazer valer os seus direitos. Então, no primeiro grau, eu acho que houve já uma redução, já está tabulado, de 60% do número de entrada de ações. Mas esses processos ainda não alçaram a segundo grau, porque eles têm toda uma fase de conhecimento, uma sentença de primeiro grau e nós estamos também sob a tutela do TST, que é o nosso órgão máximo de Brasília, que está mapeando efetivamente algumas diretrizes do que os tribunais farão diante dessa nova norma trabalhista. É possível imaginar que esse efeito principal que foi anunciado quando o governo aprovou a reforma de desafogar a justiça do trabalho, ele vai ser alcançado, né, presidente? De fato, a justiça do trabalho vai conseguir ter uma redução de número de processos, né? Sim. Já está efetivamente comprovado que essas ações diminuíram 60%, até porque, antigamente, essa cultura da litigiosidade era muito acirrada, né, principalmente no brasileiro. Então, acontece alguma coisa, em vez de ir lá, pacificamente, ou tentar uma conciliação, qual era a indicação? Entra com processo. E, na maioria das vezes, não era entra com processo para pedir aquilo que você tem direito. Entra com processo e pede tudo aquilo que você também não tem direito. Então, acaba soberbando o judiciário com processos pesados de direitos que, porventura, ele nem tenha adquirido. Então, tudo isso, eu acho que a reforma, neste ponto, ela veio para limitar esses direitos dos trabalhadores. A justiça está lá de porta aberta. Ela não disse que não pode entrar, mas entre para pedir aquilo que entende que tenha direito. Pois é, né, porque muitos trabalhadores acabavam fazendo pedidos até inusitados, porque sabiam que não haveria nenhuma contrapartida depois, né, desembargadora? Isso acontecia? Acontecia muito. Às vezes, era pedido de A a Z, depois voltava com A1, Z1, Z2, B3. Coisas que a gente, se desse aquela torcida de análise do processo, a gente tiraria dois ou três títulos no máximo que ele pudesse alcançar e pudesse ser deferido. Isso toma um tempo enorme do judiciário, não é? E, às vezes, é pouco eficaz até para o advogado, porque daquele tempo que ele fez aquela elaboração, daquela petição gigantesca, ele acaba dando para o seu cliente pouquíssimos títulos deferidos. Isso não é bom para o profissional. Agora, durante a campanha presidencial, presidente, a gente viu vários candidatos falando em revisar a reforma trabalhista, em mudar alguns pontos da reforma que foi aprovada e entrou em vigor no ano passado. Como é que a senhora vê essas movimentações? É, eu acho que alguns candidatos têm isso em mente, mas eu acho que isso, não sei, na minha ótica, será um pouco difícil, até porque ela acabou de nascer. Ela está em fase de estruturação, de maturação, eu diria. Alguns títulos, realmente, a Justiça já se viu impossibilitada de cumprir por conta de ser contra a Constituição Federal, que acabou de fazer 30 anos agora, na sexta-feira passada, e que é a nossa lei maior. Outras coisas que a gente vai poder ponderar e adequar à nossa realidade desse século XXI. E outras coisas que, efetivamente, eu acho que vieram como, por exemplo, os honorários advocatícios. Por quê? Porque o trabalhador se perde e tem que pagar. Então, ele vai pensar duas vezes antes de entrar com a ação. Ele pode entrar. O direito dele vai estar assegurado, desde que, efetivamente, ele entenda que ele tem esse direito. Muito bem, nós recebemos aqui na Jovem Pan a presidente do TRT-15, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, a desembargadora Gisela Moraes. Presidente, mais uma vez, obrigado, viu, pela visita, pela entrevista. Muito obrigada. Estamos à disposição lá para o tribunal, para quem quiser fazer uma visita, quem quiser maiores detalhes. Obrigado, bom dia.